Dizem Jesus, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Quem andar na luz jamais tropeçará Pois a luz de Cristo em nossa vida brilhará A luz e as trevas não têm comunhão Jesus é a luz da vida e da salvação Dizem Jesus, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará em trevas Quem tem Jesus não tem medo do escuro Vive feliz, sorrindo a cantar Quem andar na luz jamais tropeçará Pois a luz de Cristo em nossa vida brilhará A luz e as trevas não têm comunhão Jesus é a luz da vida e da salvação Dizem Jesus, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará em trevas Quem tem Jesus não tem medo do escuro Vive feliz, sorrindo a cantar Dizem Jesus, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará em trevas Quem tem Jesus não tem medo do escuro Vive feliz, sorrindo a cantar Dizem Jesus, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará em trevas Quem tem Jesus não tem medo do escuro Vive feliz, sorrindo a cantar Dizem Jesus, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará em trevas Quem tem Jesus não tem medo do escuro Vive feliz, sorrindo a cantar